Música Para mim é um imenso prazer estar aqui. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar realizando mais um evento aqui em comemoração aos 11 anos de Campos Conto Sonhos. Também quero agradecer a minha esposa por sempre estar presente ao meu lado. Todos os meus amigos e familiares. Eu também quero agradecer também meus parceiros e meus funcionários que sempre dão essa parcela mais importante de contribuição dentro da empresa. Eu só tenho que dizer que sou grato a Deus por tudo, pela oportunidade que a ajuda vem me dando e por estar aqui hoje prestigiando esse evento. Para mim é uma coisa muito gratificante dentro de Altamira. Aqui nós vimos que nossa cidade é uma cidade pequena, mas hoje nós fazemos um evento tipo outro nível, de outra cidade grande. E nós temos só que se orgulhar juntamente com nossos clientes, nossos parceiros que confiam no trabalho da Campos Conto Sonhos. 11 anos de parceria, você sabe que não é nada fácil. E todos os nossos parceiros que estão contribuindo, que estão nos fortalecendo. Cada ano mais aumenta a nossa parceria com nossos parceiros. Eu de já quero agradecer aqui a comercial Rolf, que sempre dá o suporte à nossa empresa. Quero agradecer o representante Pimenta da Forteleve. Quero agradecer aqui o rapaz da Tambaza. Quero agradecer o Cerâmica Cigana, que sempre dá o suporte. A Corte Aço, a Estrela de Fogo, Peixeiro da Areia, Neném da Brita. Essas são pessoas que sempre estão presentes nesse nosso evento. E os demais patrocinadores que acontecem nessa festa. Então essa festa, hoje, eu quero dizer que não é para o Rosivaldo, não é para a Kézia. Essa festa é para todos os nossos clientes. Esse evento é para todos eles. Esse café da manhã é muito gratificante para nós, porque nós vimos no olhar, no brilho dos nossos clientes, fazer parte dessa festa. Então já virou tradição. E a gente só tem que agradecer o meu esposo por esse grande evento que nos proporciona dentro da cidade de Altamira. Muito obrigado. Eu tenho, sempre eu digo, aqui nunca foi sorte, meu amigo. Sempre foi Deus que realizou esse tudo em nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que confiam na Campos Constituições. Garantimos aos nossos clientes que a cada ano a gente vem em busca de melhoria para cada vez mais ter uma festa melhor e maior, a cada ano que vier. E eu quero desejar a todos os meus clientes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. com sucesso, com a época, cada um deles. Muito obrigado a todos.